Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A obra de duplicação da BR-116, avaliada no ano de 2012 em mais de 800 milhões de reais, recebeu um novo cálculo atualizado neste mês de abril. Conforme publicado, a obra recebeu um aumento de mais de 400 milhões de reais, sendo avaliada agora em 2017 em mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, já foram pagos mais de 700 milhões de reais, e o aumento se deve principalmente aos reajustes anuais nos contratos e no preço do asfalto. O secretário de Gestão de Programas de Transportes, Luciano de Castro, garantiu a destinação de cerca de 60 milhões de reais para a volta dos trabalhos ainda este ano no trecho entre Goaíba e Barra do Ribeiro. No entanto, serão necessários mais 600 milhões de reais para o término das obras, dinheiro que ainda não está previsto no orçamento, deixando a obra sem previsão de término. O DENIT ainda não se manifestou quanto ao trecho em TAPES. O DENIT ainda não se manifestou quanto ao trecho em TAPES. O DENIT ainda não se manifestou quanto ao trecho em TAPES. O DENIT ainda não se manifestou quanto ao trecho em TAPES. O DENIT ainda não se manifestou quanto ao trecho em TAPES.